Madrugada Muito sol pensando em você Minha luna, minha janela Toda a terra, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto É tão clara em a penumbra nesta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Faça de mim e deixou o meu coração Olha, olha amor, vem pra mim, vem a paz Sai dessa cama que você está Que ilumina o meu corpo, me espalha Fica uma roupa que estou te esperando Fica por dentro que está te amando Fica por dentro de mim Me ama Me ama Me ama Eita, musicão Bora